Salve, salve galerinha, estamos juntos para mais um vídeo, eu estou aqui no StreamYard, que é a plataforma onde a gente costuma fazer as nossas lives, porque aqui vai ficar mais fácil e vai ser legal de trazer o material que eu separei, vai ficar um negócio mais interativo, eu posso colocar as imagens na tela e acho que vai ser legal aí para a gente trocar essa ideia. O primeiro ponto aqui, eu queria deixar claro uma coisa, eu não fui jogador de futebol profissional, eu não fui treinador, então eu não tenho a pretensão de saber nada, não sei mais do que você que está aí do outro lado, não sei mais do que o Abel, coitado de mim, perdo o conhecimento que o Abel tem de futebol, mas eu sou um torcedor que desde pivete eu tento acompanhar o que é possível de todas as ligas, de todos os jogos, e sempre gostei de tentar entender a tática por trás do jogo, as ideias, as filosofias, o porquê que as coisas acontecem ou não acontecem dentro de campo, então o que eu estou trazendo aqui é simplesmente algo para a gente debater, para a gente trocar uma ideia, também não estou dizendo que o Palmeiras é, nossa, olha, o Palmeiras e o Chelsea jogando é igualzinho, meu Deus do céu, não é isso, não estou querendo colocar o Palmeiras no mesmo nível do campeão da Champions League, não é isso, já estou deixando claro, porque tem gente que se esforça às vezes para entender o contrário. A única coisa é que eu assisti a final Chelsea e Manchester e senti que existem algumas ideias parecidas, alguns conceitos, algumas filosofias que estão ali acontecendo de maneira próxima entre as duas equipes. Então, primeira coisa, eu queria destacar o trabalho do Tuchel, um trabalho bom, ele pega uma... O Chelsea me parece ter mudado um pouco a sua filosofia, era um time que sempre foi muito no mercado contratar e aí parece que de alguns anos para cá resolveu apostar no potencial da sua base e acredito que o Lampard tenha sido o cara importante para isso, para consolidar essa mudança, esse novo momento e conseguiu título, ganhou a Copa em cima do Arsenal, depois ele sai e o Thomas Tuchel pega esse time já mais ou menos formado e recebe contratações boas, contratações de peso. O Chelsea foi ao mercado de forma mais pontual, investiu pesado em alguns nomes, é verdade, mas são nomes que no fim das contas trouxeram retorno, já que o B veio, a gente tem que dizer que aconteceu. Mas de qualquer forma é um trabalho muito bom, o Chelsea não era indicado a título, eu acho que se você tivesse que apostar sua grana em alguma equipe você não apostaria no Chelsea. O próprio Bayern, que era o atual campeão, estava na frente, o Real Madrid, mesmo meio capenga, você colocava na frente do Chelsea, Liverpool, o próprio Manchester City, o PSG, muitas equipes que você lembraria antes de dizer que o Chelsea é um candidato ao título. Então a solidez defensiva que o Tuchel traz para o Chelsea e a letalidade nos contra-ataques, o Chelsea é um time muito seguro dentro de campo, que sabe muito bem o que tem que fazer. Eu acho que isso foi fundamental. O treinador tem os seus méritos também. E outra coisa que me parece similar, além desse maior protagonismo da base, é que a força do Chelsea não está em nenhum grande jogador. Se a gente pega o PSG, por exemplo, você tem muito característica a figura do Neymar, a figura do Mbappé, porque o resto do time não está no mesmo nível. E o Chelsea me parece um time muito equilibrado. Então a força está no conjunto, não está em um ou outro jogador, não tem nenhuma grande estrela do Chelsea. Tá, eu sei que você vai falar do Canté, mas para mim o Canté não é a estrela do Chelsea. Vamos colocar na tela a escalação aqui. Deixa eu vir aqui para o lado, para não ficar escondido. A escalação está no meio da tela. Então, Mendy, Aspicueta, Silva e Rudiger. Eu acho que o Thiago Silva... O torcedor brasileiro tem muitas ressalvas do Thiago Silva pensando na Copa, mas eu acho que ele traz uma experiência muito grande e uma segurança para essa defesa. Aí você tem Tewell, Canté, Jorginho, que também é um jogador dinâmico, que encaixou muito bem com o Canté, James, Maison Malt, Harvards e Werner. Tem muita gente falando do Canté, que ele é o melhor do mundo, tem que ser o melhor do mundo essa temporada. A galera já está até fazendo campanha. E se a gente pensar na lacuna que existe, por exemplo, o Cristiano Ronaldo não fez uma boa temporada com a Juve. Caiu cedo das competições. Messi jogou bem, fez uma boa temporada, claro, mas em matéria de títulos, pouco. Lewandowski caiu cedo com o Bayern. Mbappé não conseguiu levar o PSG de novo à final. Neymar sofreu demais com lesão. Então, devido a essa lacuna, eu acho que não é um absurdo falar do Canté como o melhor do mundo nessa temporada, até porque ele vem cada vez mais conquistando feitos muito grandes na sua carreira. Mas quando a gente olha para esse Chelsea, eu não consigo não destacar o mesmo Malt, que talvez tenha sido até mais importante. Teve até uma, talvez não em representatividade, mas o que jogou o Malt, para mim, talvez eu credencie como o principal jogador do Chelsea. Então, assim, a gente não tem uma grande estrela. A força está no conjunto. Para mim, isso já tem também uma outra similaridade com o Palmeiras. Vamos trazer a escalação do Palmeiras aqui, que também é um esquema com três zagueiros. A nossa diferença está no ataque. Deixa eu voltar aqui para o Chelsea. Mount e Harvids, eles me parecem ter mais liberdade para cair pelos flancos. Então, eu colocaria o Chelsea nesse 3-4-3, enquanto o Palmeiras é um 3-5-2 mesmo. O Veiga fazendo essa função aí, muitas vezes flutuando atrás dos atacantes e até entrando na área para fazer gols. Mas Luiz e Adriano é uma dupla declarada de ataque. O Luiz e Adriano, inclusive, é o cara que hoje volta muito mais. E o nosso meio campo, ele não tem essa linha fixa de quatro. São mais dois volantes e muitas vezes os laterais afundam bastante. Então, a gente joga também com três zagueiros, mas tem uma leve diferença aí. Talvez com a volta do Dudu, quando ele puder jogar, o sistema do Palmeiras evolua para algo mais próximo disso aqui. Beleza? Mas aí só o tempo vai dizer. Então, estamos dizendo aí das escalações, são sistemas similares. Falamos também da presença da categoria de base nos dois times. Outra coisa, aqui eu estou colocando o Danilo como parceiro do PK, porque se a gente vai discutir possibilidades, para mim, essa é a melhor escalação possível com o que o Palmeiras tem hoje. A gente já falou várias vezes de reforço. A gente já falou da necessidade de melhorar a qualidade desse elenco, mas a diretoria acha que está tudo bem. Então, eu estou trabalhando com o que a gente tem, com o que o Abel tem à disposição. Então, vamos para dentro do campo. Esse print aqui, eu peguei da final da Champions League. Então, olha só. Quem está com a bola aqui do Manchester City? Eu não sei dizer exatamente quem é. Não sei se é o Gundogan ou se o Gundogan está ali na frente, se esse aqui é um zagueiro. Não dá para ver pelo print. Mas olha como a opção de jogada dele está fechada. Tem um jogador aqui, que me parece o Harvard, que está bloqueando a linha de passe para esse loirinho aqui da ponta. Ponto esquerdo aqui, que me parece o Zinchenko. Então, essa opção de passe está bloqueada. Agora, olha o restante da jogada. Todos os jogadores do City tem companhia. Não tem ninguém livre. O espaço não é facilitado para que essa jogada aconteça. E olha a linha defensiva aqui do City, do Chelsea. É uma linha de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, olha. Todo mundo bem marcado. E uma linha de 5. Agora eu vou trazer um print do Palmeiras. Um jogo de Libertadores. Palmeiras Independiente Del Valle. Aqui a nossa linha de 5. Então, olha. A gente já pode começar a ver que os times se defendem de forma parecida. Todo mundo aqui bem marcado. Danilo e PK recuando. Aqui esse jogador que está mais próximo ao juiz me parece o Veiga. Ali na direita o Rocha, provavelmente dando combate. Então, todo mundo do Del Valle está bem marcado. E o Palmeiras defendendo aí com essa linha de 5. Agora, vamos pegar aqui o responsável por embaralhar as coisas na decisão da Champions. Olha o Kanté. Aqui já está. É uma saída de jogo do Chelsea. A linha de 3 zagueiros. Os laterais dando amplitude. Os alas dando amplitude. O Jorginho ali. O Jorginho está no meio de dois jogadores do City. E o Kanté volta para abrir espaço. Esse cara aqui que está com a bola talvez seja o Aspicuelta. Não sei. Está com a bola aqui. Ele pode dar a bola no Kanté. E olha como se prepara o time do Chelsea para começar a jogar na linha de quebrar a linha do Manchester. Esse espaço aqui no meio campo. A gente tem um jogador bem aberto lá na esquerda. E a gente tem aqui o Werner e o Harvitz. Olha como eles já estão por trás da marcação. Você vai ver que o Gundogan que está aqui chegando para acompanhar o Kanté. Ele vai ficar perdido. Olha a sequência aqui. o Kanté com a bola. O Gundogan está aqui correndo para trás. E olha aqui as opções de passe. Olha como o Chelsea já está quebrando a linha. Consegue perceber isso aqui? Olha ali na esquerda. Dois jogadores ali. Tem aqui na direita. Tem aqui o outro que se projetou nas costas do Gundogan. Tem o Werner correndo para empurrar a linha defensiva do City para trás. Vamos pegar aqui o Palmeiras, por exemplo. Olha o PK. Mesmo jogo. O Palmeiras e o Del Valle. Nossa linha está toda perfeita ali na defesa. O time está se mandando para o ataque. A bola está aqui na direita, perto aqui da placa do Santander. Olha o PK apoiando. O PK é volante. O Danilo está um pouco mais atrás. O PK está subindo ali. E o Vitor Luiz está se mandando para o ataque. Tem um outro pinch de construção de jogada do Palmeiras aqui. Olha o Luan carregando a bola. Olha a forma como o Luan sobe. Ele tem o PK. Ele tem o Vitor Luiz ali, se ele quiser um lançamento longo. Ele tem o Luiz Adriano. Ele tem o Rony se projetando e ele tem o Veiga. O Rony é a opção de passe mais difícil. É a que deveria ser evitada. As mais fáceis. PK e Luiz Adriano. O Luiz Adriano com passe bom sai na cara do gol. O PK pode trazer problemas porque ele pode carregar a bola ou pode dar no Vitor Luiz. O Veiga aqui também é um passe mais difícil. Então o que está claro aqui para o Luan é o PK e o Luiz Adriano. Então olha a superioridade que o Palmeiras tem a partir do momento que um zagueiro conduz a bola. E o time dá a opção. O time ganha uma superioridade numérica. É o tal do jogo posicional. De você se mexer para levar dificuldades para o adversário. Vamos continuar aqui no Chelsea. A gente parou aqui nesse exemplo aqui. De um Chelsea atacando mais ou menos da mesma forma que o Palmeiras. Então a gente já mostrou a defesa com linha de 5. A compactação que é parecida aqui com a do Palmeiras também. Com o que a gente faz. Agora a gente está na fase ofensiva. Olha aqui. Deixa eu preparar esse print aqui. Esse aqui foi o lance do gol do Chelsea. A bola é roubada. E a partir do momento que ela é roubada o time dispara. Olha como eles ficam na situação de mano a mano. Aqui que sai o gol. O mesmo Malte pega ali na esquerda. E enfia um passe longo para o Harvard que sai na cara do gol. Então o Chelsea rouba a bola. Sai com intensidade e com passe longo. E vertical sai na cara do gol. Porque o time possibilita isso. Olha como o time é agressivo quando rouba a bola. Olha como ele se projeta. Para levar dificuldade para a linha defensiva do Manchester. O Palmeiras nos seus melhores momentos faz isso aqui também. E o que eu não consigo entender nessa queda de produtividade que o time apresentou em alguns jogos. Vamos pegar os jogos do São Paulo como exemplo. É que o time parou de fazer justamente isso. E se limitou a dar chutão. E aí cara, não adianta. Quer ver? Um outro print aqui do Palmeiras. Contra o Del Valle. A gente tinha a linha de 5 sendo formada aqui. Olha o que aconteceu. O Renan subiu. Para dar o combate. Tem o PK e o Danilo também chegando na bola. Mesmo desfazendo a linha de 5. Olha como o Palmeiras continua superior. Você acha que esse cara aqui do... Você acha que esse cara aqui do Del Valle que está com a bola teve vida fácil? Para seguir a jogada? Qual era a opção dele? Recuar para a defesa. E aí ó. O PK e o Danilo já podem sair para dar o bote. Já podem pressionar lá na frente. Então você evita que o time te ataque marcando pressão. Então, eu não consigo entender, rapaziada. Por que o Palmeiras se limitou a uma estratégia e a um futebol tão pobre contra o São Paulo? E hoje, estou gravando esse vídeo no domingo. Hoje o Palmeiras perdeu para o Flamengo. Jogou um primeiro tempo fazendo basicamente isso aqui. Bem postado na defesa. Mordendo e trocando passes. Para chegar no contra-ataque. Eu vi o Palmeiras fazendo isso aqui no primeiro tempo. Tanto que o primeiro tempo foi bom para a gente. A gente teve chance de sair vencendo e não venceu. Aí também tem um outro ponto. Jogo de time grande. Quando você tem oportunidade, você tem que matar. Porque se você não faz, a chance de você tomar é grande. Então, quando o Palmeiras joga dessa forma, seja com 3 zagueiros, seja com 4-3-3, o problema não é o esquema. O problema é a postura. É a forma de jogar. Então, eu mostrei aqui alguns exemplos, algumas similaridades entre a ideia de jogo do Chelsea e do Palmeiras. Eu não quero te convencer. Do contrário, você é livre para pensar do que quiser. Inclusive, eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui, por favor. Mas assim, quando o Palmeiras marca bem e ele sai em velocidade, trocando passes, querendo jogar, querendo agredir o adversário, querendo ser um time intenso, ele vai bem. Agora, quando ele abdica disso para dar chutão para o Rony, ele é um time pobre. Então, a gente ainda flerta com um time muito bem treinado e um time taticamente pobre. O que o Abel precisa fazer é encontrar esse equilíbrio. Não dá para o Palmeiras fazer uma final, como fez com o São Paulo. Cara, perder, beleza. Acontece. Você perde finais. Eu queria estar sempre disputando final. Perder final é triste? É, mas é mais triste não chegar. Então, perder não é bem o problema. O problema é a forma como perde. Perder com futebol pobre, com futebol covarde, sem ideias. E contra o Flamengo foi a mesma coisa. Um primeiro tempo muito bom, onde o Palmeiras fez isso que eu mostrei. E um segundo tempo empobrecido, onde ficou lá atrás, dando chutão, se livrando da bola, sem nenhuma ideia, sem nenhuma aproximação, sem nada. Então, assim, eu trouxe esses pontos para dizer o seguinte. O Abel é um bom treinador. Você não vai ouvir de mim dizer fora Abel agora, nesse momento. Eu acho isso uma grande loucura. Continuo achando que o Abel é o profissional certo para estar à frente do Palmeiras, porque eu consigo ver as coisas que ele faz. Eu consigo ver como esse time é treinado. E eu não estou dizendo que eu consigo porque eu sou bom, porque eu sou especial. Eu estou dizendo que na minha análise eu percebo isso. E eu estou tentando trazer aqui para vocês, com imagens, com prints, com ideias. Você pode concordar ou não, de novo. É a sua opinião e eu não quero mudá-la. Estou trazendo só um argumento aqui de que eu ainda vejo esse time sendo bem treinado. Mas é claro que ele precisa de melhorias. E talvez essas melhorias também sejam contratações. Porque se o cara está dizendo que precisa contratar, quem sou eu para dizer que ele tem material para fazer melhor? Ele está dizendo que precisa contratar. Aliás, a torcida está dizendo, todo mundo. Quem não concorda com isso só é a diretoria do Palmeiras. Então, dito tudo isso, eu não consigo chegar e falar, o Abel é um péssimo treinador. É um cara retranqueiro, é um cara que não sabe o que está fazendo. Todo o sucesso era do Cebola. Então, fora Abel. Para mim, não é assim. Até porque a gente olha o mercado. E quem vai vir para o lugar do Abel? O Renato Gaúcho? Não me parece uma boa opção. Então, cara, treinadores sempre vão ser contestados. Sempre vão acertar e sempre vão errar. O Guardiola está aí para isso. Talvez um dos maiores treinadores dos últimos anos. Era um cara que todo mundo estava dizendo que o time dele jogava o melhor futebol do mundo. E aí chegou na final, perdeu. Ah, o Guardiola vice de novo. Ah, o Guardiola não serve. Ah, o Guardiola deixou o Agüero e o Gabriel Jesus no banco. Mas ele chegou até a final sem os dois. Por que ele ia começar jogando com os dois? E por que ele ia achar que ele seria uma esperança do time? Se o time passou por todo mundo, sem eles. Então, assim, cara. Não existe treinador perfeito. Não existe ganhar todos os jogos, todas as competições. A gente tem que estar preparado para perder. O que o Abel prometeu quando ele chegou ao Palmeiras foi. Um time competitivo que brigue pelas competições. É justamente isso que a gente está fazendo, cara. Nem mais, nem menos. A gente está brigando. Claro que em alguns momentos a gente podia brigar mais. A gente podia brigar mais e melhor. Mas eu ainda acredito no Abel e acredito que ele é capaz de ajustar essa rota. Se continuar aqui no Palmeiras, né? Porque ele também parece que está de saco cheio de muita coisa. Mas é isso. Eu quero saber muito a sua opinião sobre esse vídeo. Deu um trabalho fazer. Deu um trabalho encontrar essas imagens. Mas fiz o meu melhor. Espero que tenha servido como um argumento bacana para a gente trocar essa ideia. E deixe seus comentários aí. Deixe o like se tocou seu coraçãozinho também. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Um abraço. Tamo junto. Valeu e tchau.